Olá, inicialmente eu desejo que todos sejam bem-vindos no primeiro simpósio de novas tecnologias aplicadas à agricultura. Meu nome é Alcinei, sou professor do Instituto de Ciências Agrárias do FMG Campos Montes Claros, onde trabalho na área de Estatística e Experimentação Agrícola. Agradeço bastante ao Leonardo e à Tássia por me convidar a participar desse evento, com o tema Visão Computacional Aplicada à Agricultura. Nós iremos falar sobre várias coisas ao longo dessa palestra com foco em visão computacional, e apresentaremos vários exemplos de aplicação dessa técnica. Falaremos também sobre como é possível treinar computadores para identificar o que são plantas, pragas e doenças. E ao final nós utilizaremos esses três modelinhos, com os quais nós vamos aprender como fazer classificação e segmentação na análise de imagens por meio de redes neurais convolucionais. Vamos começar? Então, pessoal, eu vou iniciar apresentando vários exemplos de aplicação da visão computacional à ciência, agrárias, e eu desejo que vocês pensem bastante sobre o que é que vocês trabalham, qual é a cultura que vocês trabalham, quais são os problemas que vocês precisam resolver, e vão ir pensando, né, como que vocês conseguiriam resolver isso por visão computacional. E mais à frente nós vamos, então, parar e vamos detalhar, então, o que seria essa visão computacional, quais seriam as técnicas que a gente poderia utilizar, e qual técnica que é melhor em cada um dos momentos, ok? Mas pra gente amadurecer na nossa ideia sobre isso, então vamos ver esses exemplos. Esse primeiro exemplo que eu vou demonstrar aqui, é um exemplo onde esse professor, né, dono dessa empresa, chamado Immersive Limit, ele demonstra como que é possível criar um banco de imagens para treinamento de redes neurais para a classificação e segmentação aí de imagens, né. Esse professor, ele tem vários cursos legais online, eu já fiz os dois cursos dele, na Udemy, a gente consegue achar alguns cursos dele lá, e a gente consegue aprender muitas coisas aí com os comandos que ele vai ensinando, com a metodologia que ele vai mostrando com a qual ele trabalha. Nesse exemplo aqui específico, ele está falando sobre a possibilidade de treinar o computador para detectar o que é plantas daninhas, do que não é. Dessa forma, né, ele vem e demonstra como que ele obteve aqui várias imagens em um gramado. Aqui ele utilizou o próprio celular dele para tirar várias fotos, né. Essas fotos que ele tirou, ele utilizou ele como um background. Então, olha só, todas essas imagens que ele colocou aqui são imagens que ele vai utilizar de fundo, né, são imagens que não tem nenhuma planta daninha. E depois, o que é que ele fez? Ele pegou várias fotos só das plantas daninhas. De forma que ele conseguiu chegar aqui em várias fotos aqui apenas de plantas daninhas, né. Ele isolou o que que seria essa planta do fundo. E o que é que ele fez? Ele sobrepôs essas imagens em diferentes tamanhos, com diferentes brilhas, com diferentes rotações, daquelas imagens iniciais que ele tirou como fundo. Ao fazer isso, ele criou um banco sintético de imagens, como vocês podem ver aqui, né. E tudo isso ele fez com o auxílio de alguns programas para manipular imagens, no caso que ele utilizou o GIMP e utilizou a linguagem em Python, né. Então, ele criou centenas e centenas e centenas de imagens artificiais, utilizando, né, um background e várias plantas, né, daninhas, de forma que o computador, então, ele vai utilizar esse vário banco de imagens, né, para fazer o treinamento. Isso é muito importante, porque para a gente trabalhar com inteligência computacional, a gente precisa de muitas imagens, né. E quando a gente utiliza essa metodologia, nós vamos ter, então, vários backgrounds, né, com plantas em diferentes locais dentro da imagem, com diferentes rotações, né, então, cada imagem vai ser única. E aí, a gente consegue, então, com poucas fotos, né, com trabalho pouco de campo, a gente obter um grande número de imagens, né, que pode ser utilizado para o treinamento das redes neurais. Então, isso daqui é um curso muito legal, né, depois vocês procuram lá no Udemy, vale muito a pena fazer. E ele vem demonstrando aqui, então, como que ele conseguiu, né, treinar o computador e chegar aqui nesse resultado, onde, por análise de imagens, né, é possível detectar o que é plantas daninhas aqui no meio do gramado. E aí, vocês podem perguntar ao Sinei, mas por que isso é legal do ponto de vista prático, né, como que a gente poderia utilizar essa tecnologia? Tem vários vídeos na internet, né, que demonstram esse tipo de aplicação. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, onde a gente está mostrando, né, como que é feito o controle de plantas daninhas, né, atualmente, como que algumas fazendas, né, que trabalham com plantios orgânicos, eles fazem a capina, né, fazem a limpeza, o controle de plantas daninhas. E aqui a gente consegue ver uma forma como a qual ele demonstra, né, como sendo uma forma ótima da gente trabalhar. Aqui ele está matando as plantas daninhas com calor, né, e incinera o que que seriam essas plantas daninhas. E tudo isso por meio da visão computacional. Então, ele tem aqui um maquinário, né, esse maquinário, ele tem um lança-chamas, vamos dizer assim, né, e além disso tem uma câmera. E essa câmera consegue, então, detectar o que que é a planta daninha do que não é, utilizando um raciocínio muito próximo do que nós poderíamos aprender para aquele curso anterior, né, que eu acabei de mostrar aqui para vocês anteriormente. Então, o que que acontece? A câmera, ela vai pegando a imagem, né, e essa imagem, ela vai segmentando em relação ao que que é fundo, o que que é planta, o que que é planta daninha, né, e também sobre o foco de onde que vai ser aplicado esse, é, essa chama, né, para matar essa planta daninha. Uma outra possibilidade também para o controle de plantas daninhas, a gente consegue ver de forma experimental nesse vídeo, né, onde ele utiliza ou uma enxadinha, como vocês viram ali, ou aqui, né, um herbicida, onde ele consegue colocar esse herbicida em cima das plantas, tudo isso daí também pela visão computacional, ou até mesmo pingar os herbicidas, né, apenas em cima das plantas daninhas. Pensando aqui em uma outra possibilidade, veja só, nós poderíamos treinar, né, o computador para reconhecer o que que é um fruto maduro, o que que é um fruto verde, e por que não, então, a partir do momento que nós treinamos o nosso computador, é, nós não criarmos sistemas aí, né, sistemas robóticos para fazer a colheita apenas dos frutos maduros. Imagina que legal! E vocês podem me perguntar ao Cineio, então você acha que isso é o futuro? Isso não é o futuro, pessoal, isso daqui é o presente, isso é o que a gente já tem de maquinário hoje, o que que a gente já tem aí funcionando. E a gente poderia fazer várias coisas, né, veja aqui robôres, né, que consegue trabalhar aí com plantas, né, fazer colheitas, conduzir sistemas aí de hidroponia de uma forma totalmente mecanizada. É tudo isso com o artifício da visão computacional. E a partir do momento que nós temos uma imagem, a gente pode utilizar diferentes técnicas de visão computacional. Algumas técnicas possibilitam a classificação. Nós podemos dar uma imagem e o computador falar para a gente o que que tem nessa imagem, né, se essa imagem é um gato, se é um cachorro. Tem outras técnicas que ela pode, além de classificar, demonstrar a sua localização, né, por meio de uma caixa, algo que a gente chama de moldbox. E a gente pode também fazer com que o computador consiga detectar diferentes objetos dentro de uma imagem. Detectar o que que é um cachorro, o que que é um gato, aqui no caso o que que é um pato. E a gente pode também utilizar técnicas que possibilitem a segmentação. A segmentação, ela é muito legal, porque dentro da imagem, ela consegue para a gente selecionar aquilo que é um cachorro, do que que é um gato, do que que é um pato. E pensa só do ponto de vista prático. Nós conseguiríamos dentro de uma imagem, por exemplo, detectar o que que é uma planta. Dentro dessa planta, a gente conseguiria detectar o que que seria um fruto, o que que seria uma folha. Dentro da folha, nós conseguiríamos detectar qual parte dessa folha que está lesionada, ou por uma praga, ou por uma doença. Então, tudo que a gente trabalha com a imagem, a gente pode categorizar nessas situações. Classificação, detecção e segmentação. Algo muito importante nesse momento é a gente entender o que é uma imagem. Nós temos aqui uma imagem com um tomateiro, com frutos de tomate. E o que que seria essa imagem? Essa imagem, ela nada mais é do que um tanto de quadradozinhos pequenininhos. Cada um desses quadrinhos compõe essa imagem. E o que que a gente tem em cada um desses quadrinhos, que a gente chama de pixel? Dentro de cada quadro desses, a gente tem três valores. Um valor de R, um valor de G e um valor de B. R diz respeito ao vermelho, G ao verde e B ao azul. Nós podemos ter esses valores de R, G e B variando de 0 a 255. Quanto mais próximo de 0, mais ausência a gente tem de uma dessas três cores. Quanto mais próximo de 1, mais a gente tem da presença dessas três cores. E contrabalanceando esses valores de R, G e B, a gente consegue chegar a todas as cores possíveis que nós poderemos ter em uma imagem. Por exemplo, para nós termos uma cor branca, uma cor branca seria valores de R, G e B próximo de 1. Próximo de 255, na verdade. Se nós tivermos um valor de R, G e B próximo de 0, todos os valores próximos de 0, a gente tem uma cor preta. Se nós tivermos um valor de R muito alto e um valor de G e de B muito baixo, a gente vai ter uma cor vermelha. Então, uma imagem nada mais é do que um conjunto de pequenos quadrados índios, um conjunto de pixels, ou seja, um conjunto de valores numéricos. É muito legal a gente imaginar uma imagem como sendo uma matriz. De forma que nós teríamos uma matriz para cada uma das nossas bandas, para cada uma das nossas cores. De forma que nós vamos ter aqui um número de linhas e um número de colunas seria igual ao comprimento e largura da nossa imagem. Cada valorzinho desse seria o valor correspondente a um pixel. Então, nós temos três matrizes bidimensionais. Ou a gente pode até juntar essas três matrizes em uma só, em uma matriz tridimensional. Então, trabalhando com uma matriz tridimensional, nós conseguimos, então, fazer com que uma imagem seja convertida em números e esses números sejam trabalhados por algoritmos computacionais. E a visão computacional, então, o que ela está trabalhando não seria com a imagem propriamente dita. O que a visão computacional trabalha é com essas matrizes aqui com os valores correspondentes de cada um dos pixels. Agora que a gente já entendeu o que é uma imagem, a gente pode estender o nosso raciocínio para a gente entender o que é um vídeo. Muitas vezes, o que nós podemos ter é uma câmera que vai captar o vídeo. E esse vídeo, ele nada mais é do que um conjunto de várias fotos. É isso mesmo, um vídeo é várias fotos sequenciais, onde nós vamos ter essas fotos com o nome de frames, e nós vamos ter vários frames aqui sequenciais. Então, no que a gente pensou que é uma matriz tridimensional para reunir uma imagem de uma única foto, nós podemos pensar em uma matriz com quatro dimensões para a gente conseguir trabalhar com um vídeo. Então, a gente consegue trabalhar com a visão computacional tanto com imagens, quando a gente pode pensar em três dimensões, quanto com vídeos, quando a gente pode imaginar com uma matriz de quatro dimensões. Só lembrando aqui, nós teríamos a primeira dimensão, que seria o comprimento da foto, a segunda, a largura da foto, A terceira dimensão seria R, G ou B, são as nossas três bandas. E a última dimensão seria o frame, que representaria o tempo associado a cada uma dessas imagens que nós temos sequenciais. Para a gente falar um pouquinho sobre imagens, segmentação, eu vou começar mostrando o meu canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Alcineia ZD do Dicas e Aulas, onde eu posto várias coisas sociais, estatísticas e experimental, e também a visão computacional, que é o nosso objetivo aqui nessa apresentação. Todos esses vídeos, eles são ordenados, eles são categorizados aqui em playlists, onde a gente tem dividido aqui vários tópicos que são abordados, sendo que o de nosso interesse é esse chamado visão computacional. E dentro dessa pasta mostra aqui algumas aplicações, onde a gente consegue, então, utilizar essas técnicas de segmentação. Vou mostrar primeiro uma aula onde a gente tem um problema muito fácil a ser resolvido. Isso daqui foi uma pergunta que foi colocada em um grupo do Facebook, de uma pessoa que precisava contar o número de objetos que ele tinha dentro dessa imagem. E como ele tinha várias imagens, ele desejava fazer isso de uma forma automática, de forma que ele vai ganhando muito tempo a partir do momento que a gente estabelece o algoritmo para isso. E esse problema é um problema muito fácil de resolver, porque são imagens que foram pré-processadas. Pré-processadas por meio de um software que fez com que, dentro dessa imagem, o nosso colega teria como fundo a cor branca e como objeto a ser quantificado, essas cores pretas. E o que a gente precisa, então, fazer aqui? Nós precisamos indicar para o computador que o branco seria o nosso fundo, o preto seria os nossos objetos, e utilizar alguns algoritmos que vai conseguir, então, contar o número de objetos que a gente tem nessa imagem. No meio aqui dessa aula, nós colocamos vários algoritmos para isso. Vocês conseguem ver que é um problema bem simples de ser resolvido, de forma que a gente nem precisa recorrer à inteligência computacional. A segmentação é muito fácil, porque ela se dá por... Em M, igual a... A gente tem uma matriz, essa matriz seria uma matriz binária, 1 para fundo, 0 para o objeto, 0 seria a nossa cor preta, e os próprios computadores, então, já conseguiriam identificar o que é objeto de interesse, o que é fundo, e separar, ou melhor, quantificar esses objetos. Quem tiver interesse, assista essa aula, que vocês vão ver como que, a partir de poucos comandos, a gente consegue chegar em informações sobre o número de objetos que a gente tem nessa imagem, e várias informações sobre elas, como a área, o perímetro, o maior comprimento desses objetos. E, a partir disso, é muito possível. Então, a gente automatizar a contagem de objetos dentro de uma imagem. Trazendo isso para o ponto de vista prático, vocês podem imaginar várias situações que isso poderia ser utilizado. Nós poderíamos utilizar isso para contar sementes, por exemplo. Se a gente precisa contar o número de sementes que a gente tem, nós poderíamos apenas tirar uma foto e o próprio computador segmentar o que é semente e contar essas sementes para a gente. Se nós estamos trabalhando com uma determinada análise, onde a gente está tirando fotos lá no microscópio de células, por exemplo, a gente poderia quantificar utilizando esses algoritmos. Isso daí nos reduziria muito tempo em nossos trabalhos. Outra metodologia de visão computacional que a gente pode utilizar seria levando em consideração as próprias cores que nós temos. Nessa aula aqui, nós demonstramos como a gente conseguiria trabalhar em uma situação onde o nosso objetivo é segmentar o que é folha, se aqui no caso são folhas de acerola, do que não é folha, ou seja, do fundo, e desse outro objeto que eu utilizei como referência para nós estimarmos a área. Então, nosso objetivo aqui resume em segmentar folha por folha, saber qual que é a área que a gente tem em cada uma das folhas de forma automática. Para essa segmentação aqui, nós consideramos alguns passos. O primeiro passo foi construir uma paleta de cores com todos os tons de verde que a gente tem. Outra paleta de cores com todos os tons de vermelho que a gente tem, desse objeto de referência, e uma outra escala de cores que seria com os brancos e correspondente aqui ao fundo. E aqui estão essas paletas de cores. Vocês podem ver que, utilizando o software, eu consegui pegar diferentes tons de branco que a gente tem aqui no fundo, diferentes tons de verde que a gente tem aqui nas folhas, e consegui também destacar toda a nossa imagem aqui que corresponde ao nosso objeto de interesse. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar algumas metodologias para o R, o software R, importar essas paletas de cores, tanto quanto essas imagens, e, por meio do valor que nós temos em cada um dos nossos pixels, identificar, olha, aquilo que se caracteriza como branco, que se caracteriza como essas graduações de cores ao fundo, ou os pixels que têm os valores de RGB correspondentes a esses tons de verde, é a folha. E aqueles que têm os tons de RGB correspondentes a esse vermelho seria a nossa imagem de referência. De forma que, ao final da nossa aula, nós conseguimos demonstrar o que seria cada uma dessas folhas, nós conseguimos colocar qualquer área que a gente tem em cada uma dessas folhas, e isso daqui a gente conseguiria resolver vários problemas, que, do ponto de vista prático, são necessários para a gente. Embora essas aplicações aqui sejam aplicações bem simplórias, o mesmo raciocínio pode ser expandido para várias outras situações. Nesse caso aqui, nós utilizamos o modelo linear generalizado, já que é um caso bem simples para a gente fazer essa segmentação, ou seja, separar o que é folha, o que é fundo, o que não é. Em uma outra aula, a gente utilizou uma técnica de redes neurais artificiais, utilizamos redes NLP. Da mesma forma, nós mostramos vários comandos, de forma que a gente consegue utilizar redes neurais artificiais para fazer essa segmentação, e no final nos dá essa mesma informação aqui de área foliar. Nesse caso aqui, a gente tem um outro exemplo de uma aplicação bem legal. Imagina uma situação onde nós temos uma planta que está lesionada por uma determinada doença. Aqui, por exemplo, nós temos uma rack, que é uma palma. Dentro dessa palma, o que nós temos na imagem? A gente tem um fundo, aqui tem um fundo branco, temos o que seria palma, e teríamos essas bolinhas, nessa cor amalerada, que seria o que é conchonilha. Conchonilha é um dos principais problemas que a gente tem na cultura da palma. Então, a gente pode utilizar a visão computacional de forma que o computador consiga identificar para a gente o que seria uma parte sadia da palma e o que seria uma parte lesionada. Isso daqui é muito importante, porque pode fazer com que a gente saiba um momento ideal para a gente entrar com o controle dessas pragas na nossa lavoura. Pode nos auxiliar também no teste de diferentes metodologias para o controle dessas doenças, ou melhor, dessa praga, de forma que nós poderíamos tirar as fotos de plantas tratadas com diferentes tratamentos e identificar qual daqueles que teve uma maior área lesionada. Tudo isso utilizando essa visão computacional para separar o que é uma área lesionada de uma área intacta, de uma área sadia. Só caminhando aqui um pouquinho, nós utilizamos aquele mesmo problema, que seria fazer uma paleta de cores com diferentes tons de branco que a gente tem aqui no fundo, com diferentes tons de verde que nós temos aqui na nossa palma e com diferentes tons que a gente tem aqui nas nossas conchonilhas. Isso daqui é um outro problema muito fácil de ser resolvido, onde a gente consegue fazer essa segmentação exclusivamente por cor. a gente também consegue resolver esse problema de forma muito fácil, muito rápida, e utilizando um poder computacional muito baixo, sem a necessidade de utilizar redes neurais como redes neurais. Nesse exemplo aqui, a gente utilizou praticamente os mesmos comandos daquela aula das folhas de acerola. Isso é muito legal que vocês conseguem ver que o raciocínio é o mesmo para resolver vários tipos de problema. De forma que aqui no geral nós conseguimos chegar lá ao final e fazer uma segmentação, separando o que é palma do que é fundo. E depois de um segundo momento, nós conseguimos separar o que seria uma área intacta, uma área sadia, de uma área lesionada, de uma área atacada aqui por conchonilha. Então, há muitos problemas que são simples de ser resolvidos. A gente tem uma imagem e a gente consegue segmentar, separar aquele nosso objeto de interesse por meio de sua cor. Isso acontece em algumas situações. Em outras, a gente não tem um background, ou seja, a gente não tem um fundo muito bem definido que nos possibilite esse tipo de coisa. Então, o que a gente teria que fazer nessas situações? A gente deveria utilizar ferramentas um pouco mais complexas, cuja segmentação não é feita exclusivamente por meio da cor, mas sim por meio de cor, textura, formato. Dentro aqui desse meu canal, eu tenho aqui algumas playlists com objetos, com materiais de estudo bem interessantes para esses fins. Para a gente fazer uma segmentação que envolve algo mais complexo como isso, nós poderemos utilizar o que nós chamamos de redes neurais convolucionais. Isso é algo muito legal e que é muito utilizado hoje para a gente conseguir fazer essa classificação de imagens. Então, aqui a gente tem vários vídeos sobre esse assunto. Não fui eu que fiz esses vídeos. São vídeos selecionados aí na internet, que são vídeos bem legais e que vale muito a pena vocês assistirem para vocês saberem um pouquinho sobre este tema. Então, nós temos aqui vários vídeos falando sobre várias metodologias, como o IOLO, o MASC, RCNN e várias outras coisas legais aí, o IOLACT, associados a redes neurais convolucionais. Outro material que eu recomendo bastante a vocês utilizarem como estudo são alguns vídeos do professor Dalsimar Casanova. Ele é professor e dentro de uma das disciplinas que ele oferece numa pós-graduação, ele criou aqui uma playlist com várias videoaulas, ensinando sobre o aprendizado profundo. E aqui dentro a gente tem várias e várias aulas demonstrando aí o que são redes neurais, como a gente trabalha com redes neurais, o que são essas redes neurais convolucionais que eu estou falando com vocês que é tão legal para a gente trabalhar com análise de imagens e segmentação de objetos. Então, isso daqui é um material bem bacana, que eu não indico aí para vocês assistirem, para vocês estudarem. Só relembrando aqui algumas coisas que nós já falamos, nós falamos que em algumas situações a gente pode trabalhar com uma análise, cuja nossa imagem é binária, onde é muito fácil, então, a gente visualizar o que é fundo e o que não é. A gente poderia chegar numa imagem dessa por meio de um linear, algo que a gente chama de threshold. por exemplo, se nós tivermos uma imagem e trabalhar com a escala de cinzas e o nosso fundo é muito claro e o objeto que a gente está trabalhando é muito escuro, a gente poderia utilizar um linear, que iria fazer com que valores que denotam pixels mais claros seriam substituídos pela cor 1, pelo número 1, ou 255, que seria esse tom mais claro, e valores abaixo desse linear, que seria o nosso objeto, seriam classificados como sendo os nossos objetos de interesses, que aqui no caso seriam essas bolinhas. Então, a gente pode estabelecer um linear, onde a gente vai testando aquele que é melhor para separar os nossos objetos de interesse do fundo. A gente também conseguiria chegar numa imagem binarizada dessa, obtendo esse linear, utilizando o método de Otsu. O método de Otsu vê um ponto, um valor de linear que difere, dentro de um histograma, duas classes de cores. Outra possibilidade também é a gente trabalhar com alguns métodos multivariados, como, por exemplo, o método dos caminhos. Nós poderíamos colocar lá que nós temos dois objetos dentro da imagem, ele classifica pixel por pixel, separando ele em dois grupos. Então, essa era uma possibilidade também para a gente trabalhar e chegar nessas imagens binárias. Nós falamos também que existem outros casos que não são tão simples assim, onde a gente precisa fazer uma escala de cores. Eu poderia ter uma escala de cores para o fundo, uma escala de cores que a gente poderia ter aqui no caso da palma sadia, e uma escala de cores aqui na colchonilha. E aí a gente treinar, ou as redes neurais, ou utilizar algum modelo de linear generalizado para identificar que os pixels que têm determinados tons de branco seria o fundo, que teria determinados tons de verde seria a palma, e que tem determinados tons, que no caso de a marrom seria, por exemplo, a colchonilha. Existem outros casos ainda que a gente já não consegue mais fazer essa classificação, essa segmentação por cor. Num caso como esse daqui, a gente precisaria de algo muito mais, muito além disso, para a gente conseguir fazer uma classificação, para a gente conseguir também fazer uma segmentação. Nós precisaríamos considerar cor, a textura que a gente tem nessa imagem, tanto quanto formatos. Situação na qual a gente tem de recorrer a ferramentas mais complexas, como redes neurais convolucionais. Logo no início da nossa apresentação, eu coloquei um videozinho aqui, onde eu fiz a segmentação, treinando o computador a identificar quem é a minha calopsita, quem é a periqueta chamada Fifi, e quem é o periqueta chamado Kitinho. Eu quis trazer esse exemplo, por ser um exemplo bem simples, algo bem caseiro, vocês veem que é algo bem simples de ser feito. A primeira coisa que eu fiz, foi tirar foto de cada um desses bichinhos. Então eu tirei uma foto aqui, do Blu Blu em diferentes posições, depois eu vim aqui e tirei outras fotos da Fifi, depois vim e tirei várias outras fotos aqui do Kitinho. Vocês podem observar que nessas fotos, eu sempre tentei tirar com o fundo mais padronizado possível, e isso daqui vai nos ajudar no passo posterior. Esse passo posterior que eu estou dizendo, é o passo onde nós vamos criar uma imagem contendo apenas o nosso objeto de interesse, ou seja, excluindo o fundo. A gente consegue aprender todo esse passo a passo, como eu vou dizer aqui, no curso que a gente consegue encontrar nesse site. Ele ensina como que a gente consegue criar esse banco de dados, como que a gente consegue pegar essa imagem, a partir dela chegar em uma outra imagem, PNG, por meio de alguns aplicativos, e como que a gente consegue criar, a partir de um background, e de essas outras imagens, dos nossos objetos de interesse, criar centenas e centenas e centenas de outras imagens que a gente vai utilizar no treinamento. E, veja só, a partir, então, desses vários animais, dessas várias fotos, e utilizando, então, alguns algoritmos, eu consegui criar o que eu chamei aqui de background, porque o background eu tirei várias fotos, minha aqui na frente da webcam, algo bem simples também, em diferentes posições, com a minha mão na frente, com a minha mão atrás, olhando para um lado, olhando para o outro, então, tem uma variação aqui dos backgrounds que eu posso ter, em relação a esse vídeo que eu quis fazer. E fiz uma outra parte, chamada foreground, onde eu coloco o que eu vou querer que sobreponha a esse fundo. Aí, aqui tem as fotos, então, onde eu já removi o fundo, o que seria o blue, a mesma coisa aqui para a Fifi, e a mesma coisa aqui para o kitinho. Esse passo a passo, vocês conseguem ver naquele curso lá, tranquilamente. E, a partir disso, a gente utiliza alguns algoritmos espelhados em comandos, em Python, a fim da gente conseguir chegar na nossa amostra de treinamento e amostra de validação. Vou entrar aqui na minha amostra de validação, só para vocês verem como que seria. Eu tenho aqui as minhas imagens, e essas imagens são milhares e milhares de imagens que tem aqui. Na verdade, são duas mil imagens, onde esses nossos objetos de interesse, eles são expostos aqui, em cima da nossa imagem, diferentes tamanhos, com diferentes posições, com diferentes angulações. E esse banco de dados aqui, embora ele seja um banco de dados sintético, ele, para o ponto de vista computacional, é um ótimo material para a gente treinar as nossas redes. E outra vantagem também, da gente recorrer a essa metodologia, é que a gente consegue chegar nesse arquivo aqui. Esse arquivo, ele contém todas as coordenadas, foto por foto, do que corresponde ao nosso objeto. Isso é importante para as redes neurais, a gente apresentar para ela a foto, com o nosso objeto de interesse, e também dentro dessa foto, quais são as coordenadas que delimitam esse objeto. Se caso nós fôssemos fazer isso, sem utilizar esses dados aumentados, cada uma das fotos que a gente fosse trabalhar no treinamento e validação, nós precisaríamos utilizar um software, para a gente conseguir fazer, chegar aí nessas coordenadas. Já essa metodologia que a gente utiliza aqui, criando esse banco de dados sintéticos, já faz isso para a gente automaticamente. E acredite ou não, isso é algo que reduz semanas, e semanas, e semanas de trabalho. E para a gente fazer o reconhecimento de imagens, o reconhecimento de objetos, essa segmentação, nós podemos utilizar redes neurais convolucionais. Como já falei, existem alguns vídeos que aprofundam sobre isso dentro lá do meu canal, em alguma das minhas playlists, e vocês acham vários outros materiais também na internet. E existem vários algoritmos utilizando esse RCNN, que a gente pode utilizá-los, fazer o download deles na internet, e conseguir utilizar essas técnicas de forma muito fácil, sem precisar programar muito e ter conhecimentos muito aprofundados de programação. Uma das técnicas que nós encontramos, que é uma das mais clássicas para essa utilização, embora seja bem recente, é o MASC RCNN. Essa é a técnica que eu vou utilizar, que eu vou demonstrar aqui para vocês, para a gente conseguir separar o que seria os nossos bichinhos em relação ao nosso background. Eu escolhi essa técnica pelo seguinte, ela é muito legal, porque além de nós conseguirmos detectar os nossos objetos, colocar aqui uma caixa limitadora mostrando onde esse objeto se encontra, a gente consegue chegar em uma máscara. E essa máscara pode ser utilizada, então, para a gente conseguir chegar dentro de uma imagem e ver o que é um fruto, o que é que não é. E essa própria máscara, ela pode nos dar muitas outras informações posteriores, como, por exemplo, o comprimento, largura, se for de um fruto, por exemplo, se é algo muito legal. Pode nos dar, por exemplo, a área de um fruto, que a gente pode tentar associar isso com o peso do fruto e, posteriormente, com a produtividade. Ou seja, é um leque de opções que a gente consegue ter trabalhando aqui com essa técnica. Nós conseguimos achar todo esse manual ensinando como é que a gente utiliza essa técnica, o que ela é. A gente consegue fazer o download desses algoritmos, tudo isso aqui dentro do site do GitHub. GitHub é uma plataforma que a gente consegue achar vários projetos feitos de forma que nós podemos fazer o download desses projetos e apenas fazer pequenas modificações dentro daquilo que nós precisamos fazer. Então, o MascarCNN é uma excelente opção. Nós temos o método YOLO. O YOLO, ele tem uma desvantagem, algo que eu vejo como sendo uma desvantagem, que é o fato que a gente consegue ter apenas uma caixa limitadora. A gente não consegue fazer ao mesmo tempo a segmentação, ou seja, ter uma máscara aqui em cima do nosso objeto de interesse. Esse YOLO, a gente encontra em diferentes versões, YOLO versão 1, versão 2, que é o YOLO versão 3, de forma que torna totalmente possível a gente fazer essa detecção de diferentes objetos. Existe uma outra técnica também bem recente que é a YOLACT. YOLACT é a próxima técnica que eu vou aprender a utilizar com maior profundidade. Inicialmente, estou utilizando mais o Masc R-CNN. Mas YOLACT, ele é algo bem mais atual e ele se caracteriza por ser bem mais rápido para a gente conseguir trabalhar. E dependendo do poder computacional da nossa máquina, a gente consegue trabalhar em vídeos em tempo real. Então, isso daqui que faz YOLACT, YOLACT++++ ser tão bacana. Tudo isso, como já falei, está disponível aqui no GitHub, falando como é feita a instalação, os arquivos que a gente precisa fazer o download. Só mostrando aqui algumas coisas bem básicas, pessoal, que é muito importante. Tanto o Masc R-CNN como também o YOLACT, todos eles têm em comum algumas coisas. a gente precisa fazer o download de um aplicativo, de um software chamado Anaconda. Esse Anaconda tem por trás dele o Python. Então, toda essa linguagem aqui ela considera o Python. Existem vários e vários pacotes que a gente precisa instalar e a versão de um pacote pode não ser plenamente compatível com a versão de outro pacote. Então, isso daqui é um trabalho danado para a gente conseguir configurar o nosso computador. e outra coisa também bem bacana é que a gente consegue fazer o download aqui de pesos sinápticos. Ou seja, já foi feito o treinamento a fim de conseguir reconhecer várias coisas como, por exemplo, carro, bicicleta, moto, pessoas, animais. E quando a gente vai treinar o nosso próprio conjunto de dados, a gente até poderia treinar do zero, começando os nossos pesos sinápticos aleatórios, mas isso poderia fazer com que nós precisaríamos de um grande poder computacional, de muito tempo para treinar as nossas redes, de muitas épocas de treinamento, o que não seria muito legal. Então, algo que é muito recomendado é a gente fazer o download desses pesos sinápticos que já são existentes, e aí o que a gente vai fazer é o seguinte, nós, no início do nosso treinamento, com o nosso conjunto de dados, nós não vamos partir do zero, nós vamos partir desse conjunto de pesos sinápticos de redes que já foram treinadas. E o tempo que a gente ganha no treinamento utilizando essa abordagem é um tempo muito grande, mas muito grande mesmo, às vezes a gente ganha até semanas de trabalho por meio dessa metodologia. Mas, de qualquer forma, essa técnica exige um poder computacional muito grande, mas muito grande mesmo. Só para vocês terem ideia, o meu computador não é um computador tão padrão. Ele já é um i7, ele tem um giga de memória RAM, ele tem várias outras coisas que fazem ele ser um computador bem veloz, mas mesmo assim eu não consigo utilizar essa técnica de redes neurais convulsionais, seja o Iolact, seja o Máscara e CNN, no meu computador. eu não consigo fazer os treinamentos e o meu computador ele trava, ou então fica algo muito lento que talvez demoraria uma vida inteira e não conseguiria treinar. Então, o que acontece? Algo que é bem recomendado, pessoal, é a gente trabalhar nas nuvens. Há a possibilidade de a gente contratar serviços de servidores online, de forma que esses servidores, eles são super máquinas, eles têm uma memória RAM muito alta, tem essa possibilidade de a gente trabalhar com aceleração com GPU e várias outras coisas que fazem com que seja muito mais rápido nós trabalharmos com redes neurais convulsionais nas nuvens do que no nosso computador. Voltando aqui nessa página do Máscara e CNN, nós conseguimos ver o local onde a gente consegue fazer o download de todo esse conjunto aqui de rotinas, de comandos que facilita enormemente o nosso uso das redes neurais convulsionais. E além disso, a gente tem dentro dessa pasta simples alguns exemplos. Alguns exemplos que podem nos mostrar os comandos necessários para fazer uma série de coisas. Tem aqui um outro exemplo bem bacaninha que é esse Shapes, que é uma programação que foi feita para identificar diferentes formatos. Vocês podem ver que a gente sempre tem alguns objetos aqui dentro, uns objetos .py, esses aqui são objetos da linguagem Python, e tem um outro objeto também com .ipynb. Isso daqui, pessoal, é algo muito legal. A gente consegue abrir esse tipo de arquivos aqui dentro mesmo do GitHub para a gente ver os comandos. Ou então, se a gente estiver trabalhando no nosso próprio computador, gerando nosso próprio conjunto de dados, a gente consegue trabalhar com isso dentro do Jupyter. E o Jupyter, só lembrando, ele é um outro software que está vinculado, ou melhor, ele é um pacote que está vinculado ao Python, e a gente pode utilizar ele também no Google Collab, daqui a pouquinho eu vou falar o que é. Então, pessoal, eu já falei um tanto de coisa que vocês não gostaram. Primeiro, eu falei com vocês que provavelmente o computador de vocês não vai dar conta de trabalhar com isso, que exige um poder computacional muito grande. eu falei com vocês que vocês precisarão pagar um servidor, várias coisas que deixaram vocês bem tristes. Vou dar uma boa notícia para vocês. A gente consegue trabalhar de forma gratuita com algumas ferramentas do Google. E para ser bem sincero com vocês, eu estou trabalhando apenas com essas ferramentas. Eu nunca paguei nenhum servidor e estou conseguindo resolver todos os meus problemas com grande facilidade, tal como eu vou mostrar daqui a pouco, tudo aqui dentro das ferramentas do Google. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir no nosso Google Drive. Dentro do Google Drive, a gente vai criar uma pasta onde nós vamos colocar todos os arquivos que a gente tem dentro aqui do GitHub. Então, a gente tem todos esses objetos aqui, vocês fazem o download deles e carregam aqui dentro do seu Google Drive. Além deles, eu coloquei aqui só uma coisa muito importante e muito necessária que são pesos sinápticos de redes já treinadas. Aqui do lado de fora, eu coloquei algumas outras pastas também para os projetos que eu estou trabalhando. E tem aqui o que eu utilizei para esse exemplo nosso que é esse projeto dos passarinhos. Então, aqui do lado de fora, eu tenho aqui algumas coisas. Eu tenho uma pasta que eu criei chamada treinamento. Essa pasta é aquela pasta que eu demonstrei para vocês lá atrás onde eu tenho todas as imagens que foram feitas de forma sintética contendo aqui um background e objetos aleatórios aqui em cima. Então, cada imagem aqui é única e serão as imagens utilizando para o treinamento. Utilizando esse mesmo raciocínio, nós temos aqui uma outra pasta que vai ser a pasta validação que tem esse mesmo conjunto de dados. Coloquei aqui também uma pasta que seria o logs que são as pastas onde daqui a pouco o Google Collab como a gente vai ver ele vai armazenar aqui dentro os pesos de cada uma das nossas épocas de treinamento. E de importante é isso que a gente precisa ter. Mas vamos lá. Tem aqui dentro dessa minha pasta um objeto chamado passarinhosproj. Esses aqui são o conjunto de comandos que eu preciso editar para fazer funcionar. Quando eu clico em cima dele apareceu aqui abre com Google Collab. Se eu clicar aqui em cima a gente vai conseguir abrir esse arquivo. Só lembrando, pessoal, eu já falei sobre isso. Esse arquivo é esse mesmo que eu cliquei e abriu aqui nessa página. Vocês conseguem encontrar ele dentro da pasta chamada Shapes que está dentro da pasta chamada Samples dentro aqui desse site onde tem hospedados arquivos do MESC-RS-CNN. Então, esse Transshapes aqui eu só editei ele para não conseguir trabalhar com o meu conjunto de dados. Então, veja só. A primeira coisa que a gente precisa fazer seria conectar o nosso Google Collab com o nosso Google Drive. Então, já tem aqui os comandos é algo bem fácil de fazer. Quando eu faço isso, o que acontece? Ele vai puxar os meus arquivos do meu Google Drive e tudo que for salvo, os pesos e sinapses aqui vai ser salvo no meu Google Drive. Então, eu consigo trabalhar integrando essas duas plataformas o Google Collab e o Google Drive. Tudo isso, só relembrando, a gente consegue fazer de forma gratuita. Então, veja só, eu colo aqui o endereço, uma autorização para abrir minha pasta e o meu Google Collab vai estar funcionando de forma integrada com o meu Google Drive. Depois disso, nós vamos instalar alguns aplicativos aqui dentro do Google Collab. Isso daqui é tudo dentro do nosso ambiente que está aí nas nuvens. Então, veja só, pessoal, eu nem preciso saber muito de programação para utilizar isso. Todos os comandos já foram feitos por outras pessoas, só eu clicar nos preis, vai instalando tudo que nem deveria instalar. a única coisa que a gente precisa mexer necessariamente é colocar o endereço na nossa pasta, na nossa pasta de trabalho, que eu chamei de projetos passarinhos. E colocar aqui também o nome do nosso objeto que a gente abaixou lá que contém pesos sinápticos já treinados. E a gente só vai dando os plays aqui, depois eu preciso indicar aqui o nome de classe que vocês querem predizer. O resto vai funcionar todo mesmo vocês não mexendo. Caso vocês mexam, vocês podem melhorar um pouquinho a qualidade do ajuste de acordo com o problema de vocês. Aqui embaixo não precisa mudar nada, pode utilizar do jeito que está aqui. E aqui, pessoal, é algo muito importante que é indicar onde tem a pasta com as nossas fotos de treinamento, a pasta com as nossas fotos de validação. Depois a gente tem aqui o local onde a gente vai configurar o nosso modelo a fazer o treinamento. E aqui, pessoal, é que tal algo que a gente precisa mexer, que seria dizer quantas épocas que a gente quer fazer o treinamento e se a gente quer treinar só as últimas camadas das nossas redes ou se quer treinar todas. Algo que a gente vê, que é muito utilizado na literatura, é iniciar treinamentos apenas nos últimos neurônios, ou melhor, nas últimas camadas. a gente faz uns dez treinamentos nessas últimas camadas e depois a gente faz um treinamento em todas as nossas camadas, em todos os nossos neurônios. E no final a gente consegue ter um ajuste bem legal. Eu não vou clicar aqui, que eu não vou querer fazer isso, treinar novamente essas redes, já que os pesos estão treinados, mas vou mostrar aqui, olha só, eu fiz oito treinamentos, considerando aqui apenas nossas últimas camadas. Isso demorou dezoito minutos. E depois, eu fiz aqui, coloquei esse quinze, quinze menos oito anterior, eu fiz mais sete treinamentos considerando todas as camadas. E isso daqui demorou, vamos ver, demorou vinte e um minutos. Então, com menos de uma hora, bem menos de uma hora, eu consegui treinar as nossas redes. e aqui a gente consegue, então, treinar, ou melhor, utilizar os nossos pesos ajustados para inferência, que a gente pode fazer para imagens ou para vídeos. E depois de tudo isso, nós conseguimos treinar as redes neurais proporcionais a identificar quem que é o Blue Blue, quem que é o Kitinho, quem que é a Fifi, tudo isso com grande facilidade, sem precisar gastar nem sequer um centavo com o aluguel de servidores. O que eu quis demonstrar aqui com esse exemplo, pessoal, é que é muito fácil a gente conseguir fazer isso. E que, diferente do que a gente acreditava, a gente consegue fazer isso com um número muito pequeno de imagens, é que eu utilizei apenas quinze imagens de cada um dos animais, eu consegui ter uma qualidade do ajuste aqui bem razoável, é lógico, se aumentasse o tamanho dessas fotos iniciais que eu tirei e a qualidade seria muito melhor. E a gente viu também que a gente consegue fazer esse treinamento sem precisar saber muito de programação, sem precisar mexer muito nos comandos, apenas editando tudo aquilo que já foi programado por outras pessoas. Agora, pessoal, eu vou apresentar aqui alguns trabalhos que nós conduzimos aqui no UFMG. Nesse trabalho, isso daqui faz parte de uma dissertação de mestrado, nós fizemos a análise da avaliação de qualidade fisiológica de sementes de agurano por meio do teste tetrasóleo. Então, foram tiradas várias fotos de vários lotes de sementes tratados com tetrasóleo. Nós fizemos uma escala de tons de vermelho, uma escala de tons de marrom, esses tons de vermelho seriam as partes vivas das sementes e esses tons de marrom seriam as partes mortas. E a partir disso, nós conseguimos fazer com que o computador identificasse aqueles pixels que caracterizavam pela sua cor um tecido vivo ou um tecido morto. Além disso, nós conseguimos classificar para cada semente o tom médio de vermelho e a porcentagem de tecido morto que nós tínhamos em cada uma das cinco partes das sementes. Isso tudo nos gerou resultados muito legais, porque nos possibilitou descobrir qual parte da semente é mais importante nos atributos de germinação das sementes. E, além disso, a partir do tom médio de vermelho e o tecido morto em cada uma dessas cinco partes da semente e o tecido morto total, por redes neurais, nós conseguimos classificar essas sementes como viáveis e vigorosas, viáveis e inviáveis. E, fazendo isso para a nossa amostra de teste, nós conseguimos chegar a uma taxa de acerto de 100%. Então, isso aqui é uma forma de nós fazermos a classificação, fazendo, inicialmente, a extração de características importantes, isso aqui nós fizemos sem o uso de inteligência computacional, e a partir dessas características importantes, a gente entra com elas em redes neurais bem simples, como redes neurais perceptas de multicamadas, a partir de fazer a classificação. Outro trabalho que a gente fez foi a fenotipagem de alta eficiência na dissimidaridade de variedades crioulas de feijão fava, isso daqui foi parte da tese de doutorado de uma aluna aqui do ICA, do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, ela trabalhou com diferentes feijões fava, onde nós conseguimos utilizar a inteligência computacional para identificar por meio da análise de imagem de comprimento, largura das sementes, razão entre o comprimento e a largura, perímetro das sementes, área, total de cada área média das sementes, área secundária, que seria essas cores secundárias que a gente tem aqui na semente, compacidade, circularidade e relação de área. Além disso, nós conseguimos obter a caracterização da cor das sementes, tanto da parte primária como da parte secundária, de forma que nós prosseguimos ainda com a análise de componentes principais e conseguimos caracterizar essas sementes por meio de sua coloração. Tudo isso daqui utilizando a análise computacional de imagens. Isso daqui é um outro trabalho, um trabalho que está em andamento da minha orientada de mestrado, onde nós estamos trabalhando com a caracterização, ou melhor, a classificação de sementes quanto ao teste tetrazólico, que é semente braquiária. Nós já conseguimos treinar essas redes, conseguimos chegar em uma alta taxa de acerto para a classificação dessas sementes como sendo viável ou inviável. Isso daqui é um outro trabalho que nós estamos fazendo em parceria com a UFV, onde nós conseguimos fazer o raio-x de várias sementes de tomate. Essas sementes foram classificadas visualmente com quatro classes associadas com a qualidade fisiológica. E aí nós conseguimos treinar o computador a fim de chegar nessas classificações por meio das imagens. Então a gente tem aqui as quatro classes que nós conseguimos estimar por meio das nossas redes neurais artificiais. E além desses trabalhos, a gente tem vários outros em andamento, com a cultura da bateta doce, com o tomateiro, utilizando visão computacional. E em breve a gente vai ter ótimas produções científicas a partir desses trabalhos. Agradeço bastante ao Leonardo e a Tássia pelo convite para participar desse evento. Fique de olho lá no meu canal no YouTube, sempre, sempre a gente está postando muitas coisas legais associadas à análise de dados e à visão computacional também. E fica de olho nesse site aqui da Experimental Analytics Corporation, onde vocês conseguirão ver vários cursos que vocês poderão fazer. Com certeza, em breve, a gente vai ter cursos voltados também à visão computacional. E acrescento que o meu principal objetivo aqui nessa palestra não foi nem acrescentar informações a vocês, mas sim motivá-los a conhecer essas técnicas de visão computacional e estimular vocês a utilizar isso no dia a dia de vocês. Eu espero que essa palestra tenha sido útil. nós nos mantemos à disposição para tirar dúvidas e também para futuras parcerias. Até mais. Obrigado.